Oi, minha gente, sejam todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao braço mais caótico do canal Teteatel. Estou falando de TheorapiaPod, diretamente dos estúdios Iguatemi Daily. Eu sou Teodoro Cockerney e eu sempre penso comigo, vou ler porque é bonito demais isso, estupidez da minha parte em acreditar que poderia escapar da dor e da paralisia. Rimbaud, cru e verdadeiro, a nossa convidada de hoje leu muito Rimbaud, leu muito Rousseau, leu muito Sartre, ela é icônica, ela é nobre, ela é mãe, ela é avó, ela é editora de moda, ela é consultora, ela é autora. Enfim, gente, estamos aqui de frente com... Olha, eu de frente para cima, já mãe, não é de frente não, estou aqui com, fazendo Theorapia com... Eu vou ler também que eu preciso ler, porque não, por favor, né? Quem tem um nome assim? Costanza Maria Tereza Ida Clotilde Giuseppina Pascolato. Que beleza de nome, meu Deus do céu. Obrigado, viu? Obrigado você, né, que me chamou. Costanza, ser uma referência diariamente há tanto tempo, causa muita ansiedade, te faz cobrar muito de si? Ó, primeiro que não faz tanto tempo, tá? Quer dizer, passam uns 20 anos, mas antes eu só era bonitinha, sempre fui. Belíssima. Não, era lindinha. Hoje em dia, dá para o gasto, para uma velhinha de 83, tá ótimo. E aí, na verdade, eu sempre fui uma meio deslocada, sabe? Assim, porque eu não era muito certinha nas coisas que eu fazia, eu era muito curiosa e tal. E, porém, eu nasci com uma estrela, que é a da notoriedade. Muito estranho, porque eu não faço muita coisa para aparecer e apareço. Com oito anos de idade, aqui no Brasil já, eu apareci como capa do suplemento do Estadão, do Carnaval. Eu tinha um baile, e eu estava lá, pequenininha, oito anos eu tinha. Eu fui capa, mas tá bom que era um baile infantil, mas enfim. Aí, continua a acontecer durante a minha vida inteira, tanto que quando eu casei, eu tinha 21 anos, meu pai escreveu uma carta para todos os colunistas do Brasil, dizendo, muito obrigada pela atenção que vocês deram para a minha filha, mas agora ela casou e não precisa mais aparecer. Eu li isso, gente, que chocante, vai. Guarda ela agora, é isso? Mas é uma educação, não sei como dizer, europeia, antiga, meio aristocrática, entendeu? Que você aparecer muito não era legal. Ah. Entendeu? Então, para ele, não era chique. Você está o tempo todo no jornal. E eu, imagina, com 14 anos, eu cabulava aula para chuchu, né? Porque eu achava... Eu era disléxica, como eu sou até hoje. E todas as matérias exatas, eu era péssima. E eu era boa no resto. Então, quando era matéria exata, eu dava um jeito de fugir, né? E, por exemplo, lembra o Ricardo Amaral, que era um colunista? Claro. Então, meu pai soube que eu cabulei pela coluna do Ricardo Amaral, porque ele falou, Constância descendo, Augusta, em direção à harmonia, hoje à tarde, ontem à tarde. E meu pai me chama a me discutir. O que você fez ontem? Eu estava na escola. Mentira. Gente, já naquela época, eu estou vivendo uma vida de Instagram, né? Mas você entende que isso é uma coisa... Eu não sei explicar para você. Até hoje, então, você me diz. Tem tanta gente da minha geração que ninguém mais sabe que existe, entende? Só os grupos entre nós, entre nós, sei lá. Entende? Então, é uma estrela, vai. De uma certa maneira. Então, eu cheguei a ter problemas com isso, porque... Aí eu entendi tudo quando eu casei com o Nelson Motta. Lembra? 99. Sei lá. Ah, eu fiz a pesquisa, gente. Fiz a pesquisa, 99. Eu casei com... É, mas eu conheci e namorei desde 95. 95 a 2001. Seis anos de casamento. É. Uma relação que era divertida, porque ele morava em Nova York ou em São Paulo, ou então no Rio e em São Paulo, eu sabia, aquela coisa assim, mais ampla, né? Quer dizer... E aí, como ele lidava com personagens que eram famosos todos, né? Inclusive a tua mãe. E que eu conheci mais de perto, eu entendi que todo mundo que tem que viver da aceitação do público, que são os artistas, os cantores, os atores, não sei o que, não sei o que, não é, não é? Eles meio que sofrem dessa coisa de rejeitar a própria ego Para assumir ou do personagem ou do personagem que eles acham que são Que é uma coisa difícil para eles Eu via, eles sofriam pra caramba Bastava baixar um pouquinho a coisa, fica um negócio terrível Eu falei, mas gente, eu entendi tudo Eu já sou notoriazinha, porque foi antes do negócio do digital E tinha aquela revista Caras Eu saia toda semana na Caras Que era um negócio que... Aí eu pensei, não vai dar certo se eu continuar achando Eu não sei quem eu sou Então eu disse, ah, um dia eu estava em casa, à tarde Para escrever um texto e disse, ah, já sei Essa pessoa que as pessoas conhecem é o meu produto Eu sou esse produto Entendeu? E eu sou eu Eu com meus probleminhas, com essa história Minha vida, que ninguém precisa saber direito Entendeu? Essa decisão parece bobagem Mas é importantíssima Porque você divide uma coisa que não pode estar junta Que é muito doloroso E vem muito dessa sua criação Onde seu pai dizia que notoriedade não era uma elegância Digamos assim, não era algo chique Mas não é só isso É porque você era comentado o tempo todo E hoje acelerou isso de uma maneira absurda Por causa do digital Então, eu não leio se as pessoas comentam sobre mim Entendeu? Não me interessa Porque eu preciso conseguir viver da melhor maneira possível Esse resto de vida que me... Entendeu? Não é como vocês que são jovens E tem que enfrentar E tem que conquistar um monte de coisas Eu também já passei por isso Entendeu? E foi doloroso também Porque é difícil quando você sente E tem todas essas diferentes coisas Porque eu realmente não sou uma pessoa Que você possa exatamente estabelecer de que jeito que é Entendeu? Nem eu sei Mas enfim Eu faço um trabalho com um psicólogo que me conhece há 30 anos Mesmo psicólogo? Hum? Fiel há 30 anos? Porque eu tive um câncer primeiro Então, logo depois Eu estava perdidíssima Eu conheci E lógico que eu não fico o tempo todo Mas eu vou e volto Conforme os momentos de... E depois ele já conhece Minhas filhas e minha neta Então, sabe? Fica um negócio fácil de... De... De ele entender Alguns momentos e tal Que a gente esteja Realmente Se consumindo na agonia Elas fazem também a terapia com ele? Sim É familiar, é isso? Online Uma de Florença Outra de Londres E com o mesmo terapeuta? Olha que interessante Porque eu sempre ouvi que tipo Terapia Os mais cartesianos Que você não pode fazer com Mais de uma pessoa da família Não, né? Mas ele é espiritualizado Ele não é tão cartesiano Não, sabe? Ah, é uma linha Não é psicanálise Não Ele é um... Aliás, eu nunca acerto A definição Ele é psicólogo Não, maquia Analista Não, não só Mas é uma pessoa Que funciona comigo E funciona com as meninas Porque... Porque a gente tenta... Também, eu medito já Há seis anos, né? Todo dia Gente, eu vou fazer uma pausa aqui rapidinho Pra contar pra vocês Sobre a Lanvi A Lanvi É a minha marca favorita De fragrâncias Pra casa e pro corpo Eu sou apaixonado Por todos os produtos deles, né? Mas eu sou Literalmente Obcecado por essa Vela de flor De laranjeira Quem é meu amigo Sabe que eu dou de presente Pra todo mundo E que eu dou de presente Pra todos os convidados Aqui também Me diz Quem é que não adora Uma casa cheirosa? Hum A Lanvi tem várias coleções De fragrâncias exclusivas Pra sua casa Com produtos como Sabonetes líquidos Home sprays Difusores E claro Velas Então entra lá no site E usa o cupom de desconto Teorapia Que eu garanto que você Vai amar também Diga uma coisa Já que estamos falando De terapia De questões De amores Falamos de Nelson Mota Tem a história Que você não aguenta Mais falar Mas eu tenho que perguntar Que você foi deserdada Do seu pai Claro Por ter se separado Do seu primeiro marido Pra viver Uma história A sua história De amor Adorado É Você conseguiu Perdoar ele Antes dele Te pedir perdão? Seu pai? Meu pai? É Eu jamais pensei Eu nunca tive Como se diz Mago Rancor Não Porque eu entendia Que ele pensava Daquele jeito E eu não E eu falei Bom Desculpa Mas eu vou ter que viver Desse jeito Porque eu escolhi Aí Eu acho que você já sabe Que no final Da vida Ele falou Chorava E chorou Uma vez E me pediu Desculpa Porque ele tinha Se arrependido De fazer isso Eu falei Rapaz Nunca Pense assim Porque você fez De mim Uma profissional E é verdade Eu virei Uma profissional Do jeito Que Eu precisei Na hora Etc E tal E Porque eu precisava Me encontrar De todo Contrajeito Mas não te doeu Na época Quando Aconteceu? Mas eu achei Que a culpa Era minha Que Eu tinha inventado Essa história Você fala Também Muito De Ter se achado Durante muito Tempo Errada De onde Vem Essa Sensação Porque eu era Diferente Sempre Dos grupos Eu nunca Era muito Sabe Assim Você vê As coleguinhas Todas É Eu Não Eu 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 O O O Seu pai Você falou Que chorou Uma vez Não Isso Quando ele Estava Bem mal No fim Da vida Era alguém Que expressava As emoções Claro Que não E isso Reverberou Em Eu estou te chamando De você Aqui na cara dura Pode chamar De você Não é Costanza Você está louco Que você vai Chamar de senhora O que É Sei lá Né É Isso reverberou Em você Você se tornou Uma pessoa Você acha Que ela É uma pessoa Mais Forte Dura Assim Com as emoções Então Quando você Nasce Num tipo De grupo De gente Você já Tem o DNA Isso aí Já vem De muitas Gerações Entendeu Então Você já Está acostumado Com isso Tem E está acostumado Com muitas Outras coisas Que Talvez Não sejam Tão Interessantes Digamos Para contar Mas Você sabe Que é aquilo Daquele jeito Não é que É uma surpresa Entendeu Não sei como Te explicar Era assim Eu topei Digamos O desafio Porque no começo O Júlio nem veio Comigo Estava Sozinha O pior Para mim Foi as meninas Tive que me separar Quatro anos Dela Isso Foi mais doloroso Que eu acho Que marcou Minhas filhas Também Hoje em dia A gente está bem Mas levou Uns 20 anos Entende Porque Eu fiquei sem elas Durante quatro anos Daí eles voltaram Elas voltaram Porque Meu ex-marido Casou E a mulher dele Não queria ficar com elas Então Foi um pingue-pongue Delas Que correram Só para localizar as pessoas aqui Quando você Se separou Tiraram a guarda Das crianças De você As duas meninas As duas meninas E as duas iriam ficar Com o pai Se ele quisesse Eles ficaram Foi definido Que sim E acabou Você não teria mais acesso As suas filhas Bom Eu ia Todo fim de semana Eles moravam no Rio Aqui Todo fim de semana Eu estava lá Mas era assim Teoricamente Durante E durante vinte anos Foi o processo Para conseguirem Não Vinte anos Elas Conseguiram Te Perdoar É isso? Entender o que aconteceu De fato Eu acho que não é nem Perdoar Mas é uma coisa Que você vai digerindo Sabe E você vai conhecendo Melhor esse personagem Que é a sua mãe Que É complicado de entender Por causa dos choques E tal E Eu acho que hoje Hoje a gente está muito bem E está muito próxima Também Quer dizer Então Mas levou Levou tempos Mais de vinte anos Talvez Mas vale a pena Sabe Porque é uma reconquista Que você Você tem filhos E depois você acha Que é Que é normal Que você Entendeu? Mas se você tem que Reconquistar Tuas filhas De certa maneira Sem fazer Não é que eu ia lá Com sorvetinho Entendeu? Não Acompanhar A trajetória E estar lá Sempre para Ajudar Na hora certa Sem que elas Percebessem Você diz muito Da sua história De amor Com o Júlio Que foi o grande Amor Da sua vida As suas filhas Chegaram a conviver Com ele? Chegaram? Oito Vinte anos E gostavam muito E ele era uma pessoa Tão elegante De alma também Eu marquei oito vezes Mas isso não quer dizer nada Ele era Por exemplo A primeira coisa Que ele fez Quando soube Que elas iam Morar conosco Ele falou Hum A gente vai ter que mudar Daqui Porque era uma casa Que a gente tinha Que era grande e tal Porque Eu gostaria Que elas tivessem Mais liberdade Porque eu não sou o pai delas E elas têm um pai Meus filhos têm um pai Também E tal E coisa Então a gente fez Eu comprei Nós compramos Três apartamentos Um, dois, três Ele morava embaixo E nós As meninas aqui Eu aqui Porque aí A aproximação foi Já se conheciam Mas devagar E aos poucos Elas moravam com a governante Eu aqui E Ele embaixo Então Aquilo Não foi uma invasão Você entendeu Nem Foi devagar E eles Se deram Muito bem Elas se lembram Das coisas Ele Aliás Eu vou te dizer Ele me dizia Escuta Não fala assim com elas Fala assado Porque você não é pra fazer discurso Você vai lá e conversa Fazer um negócio Você entende O tanto que Era a próxima Elas se lembram de tudo Que ele falava Você morou com ele Muito tempo em Nova York Não é isso? Não Nova York Foi o primeiro marido Ah não É Não Mas eu não morei só em Nova York É assim Eu casei O Roberto Que é o pai das meninas Ele era banqueiro Era o braço direito Do David Rockefeller Na época O Chase estava comprando bancos aqui no Brasil Então ele se transformou imediatamente Num dos executivos jovensíssimos Ele tinha 28 anos Eu 21 E a gente ficava recebendo assim Monsieur Ford O Walter Moreira Salles No David Rockefeller Nomes que você só ouve Nas canções E aí Era metade do tempo aqui E metade do tempo em Nova York Metade não Um pouquinho mesmo Entende? Então foi essa a vida Que aliás foi maravilhosa Porque nos anos 60 em Nova York Foram estupendos culturalmente Porque vão renascer Depois das duas guerras Quer dizer É uma coisa de Sabe Tudo que você conhece hoje Arte pop Tudo estava começando naquela época Então a democratização nova do mundo Até os anos 80 Que depois teve o muro de Berlim e tal E aí apareceu a China Que antes ninguém sabia quem era É tudo ali a partir de Desse movimento cultural norte-americano Que eram os que ganharam a ver Mas com o Giulio morei aqui Ele era italiano Veio como diretor financeiro da Pirelli E nós ficamos juntos 21 anos 21 anos e Ele morreu no meu colo Essa história eu acho de uma força Muito grande De Você dizer que Vê o momento em que a vida Sai do corpo da pessoa Impressionante Como é que é Descreve Descreva pra mim Essa Essa Esse momento Eu fiquei pensando nisso Muito tempo Inclusive agora Porque Existe uma Nós homens Mulheres Qualquer coisa Ser humano A gente tem A gente é Energia Uma energia Porque eu acho que o universo todo É uma energia A gente é uma energia específica A gente tem Uma série de coisas Que a gente não utiliza Por uma questão de De civilização Vai Quer dizer Mas quando você começa Agora Nesses últimos Dez Anos que eu comecei A pensar na Questão da Meditação Como Dez anos Que eu acho que mais Do que isso Eu comecei Mas seis anos Que eu faço direto Todo dia Antes de Levantar Entende Porque se não Depois você se distrai Não vai Existe uma Eu vou te contar Uma historinha Só pra você entender Mais fácil Senão Eu fico Parece o Dante Alighieri Tudo bem Aí Esse meu Analista Sei lá Que eu fui ontem Lá E eu cheguei Acho que Oito minutos antes Eu toquei a campainha Ele abriu A porta Porque ele não tem Nem mais recepção Porque pouca gente Tem Hoje Eu fiquei esperando Quando ele abriu A porta Eu olhei pra ele Eu senti um negócio E falei Nossa Você parece um monge Ele falou Ah Que engraçado Você falar isso Eu tava meditando Tem uma coisa Uma espécie de A vitalidade Que a gente Veste Tá É uma coisa Que é uma energia Que Tem gente que consegue Sutilmente Entender Agora A pessoa Que eu amava Que eu consegui Amparar Pra não bater A cabeça no chão Eu me joguei Assim Embaixo dele Eu vi Essa energia Deixando O corpo dele Sai por aqui Depois eu fui perguntar Eles dizem É assim mesmo De baixo pra cima Que interessante E que E Foi um gatilho Foi um processo Deprimiu-se Nesse luto Bom Eu tive um câncer Depois Você acredita Nessas Nessas Histórias de somatização E de câncer Ser fruto De Ah Duas vezes Eu tive câncer Duas vezes Tive Uma Uma Separação Forte Outra Minha mãe E a questão Da Família Mas não vou entrar Nisso aqui Mas Na verdade Tem a somatotização Mas Com o Júlio Foi mais difícil ainda Porque Durante dois anos Eu via Que ele vinha Pegar a minha mão E dizia Agora eu tenho que ir embora Ora devo andar Eu disse Andar é duro Porque você já foi O que você quer Onde você vai Tipo Você entende Eu estava acordando De manhã Chegava Dois anos Assim Volta e meia E Como essa informação Caía Para você O amor da sua vida Falando Eu estou indo Eu estou indo Eu não entendia Depois que eu fiquei Sabendo que Até umas teorias Mas eu Não sei se sou eu Que pensava assim Ou o que Mas eu acredito Que era uma coisa Porque Tinha uns casos Assim Estranhíssimos Por exemplo Eu Sentia muita saudade Dele Sei lá Mas só há pouco tempo Oito, dez anos atrás Eu punha Na internet Júlio Catano Deu a volta do Vesei De onde você está Três dias depois Chegava Uma cartinha De uma amiga minha Diz Ah, estava fazendo Uma limpeza aqui Na gaveta da fazenda E achei essa foto Espero que você goste Tem os dois lá Juntos na piscina A história da energia Que vai sendo lançada Outra vez Eu fiz isso Em outra língua Porque eu disse Não, Júlio Você vai se cansar Uma semana depois Vem A Isabel Tuchban Manda um quadro Uma foto que ela tirou Do jornal Depois Pintou Tu sabe daquele jeito Que ela faz Amor da minha vida Chegou o quadrinho Eu falo Escuta mais Como é que você pensou nisso Ah, eu estava com esse recorte Em casa Então eu resolvi fazer Mandar para você Sinais Ter a consciência De que a pessoa Que você Amou Mais Se foi É um luto eterno Por mais que você Tenha se relacionado Depois Tenha ficado com Nelson Não, mas eu Não, você entende Existe uma coisa chamada Amor Completo Com todos os erros E só É uma outra coisa Relacionamento É outra história Tá Eu nunca Tive Nada Igual Nem parecido Com outra pessoa Eu até Nem entendia Muito bem O que eu estava fazendo lá Entendeu Nos outros relacionamentos Não só Com o Nelson Mas Eu até ficava Dizendo What am I doing here Sabe Quer dizer Mas Eu acho que É uma curiosidade Inclusive Tem Tem uma questão De inteligência De De Achar interessante Um mundo Que você não conhece E tal Que Eu sou muito curiosa Então E era tudo novo E eu achei que ele estava Precisando de ajuda E foi Ele escreveu aqueles dois primeiros livros Que começaram a fazer sucesso Depois Ele até Hoje ele dedicou A refação Quer dizer A reedição Daquele livro Ele pôs no Instagram E a gente Bom Eu acho que Não adianta Ficar contando Essas coisas Mas Não Claro Outra coisa Falando aqui Da saúde mental Que eu achei muito interessante Também Eu sofro de depressão E eu estou tratando Já faz um tempo Eu tive depressão profunda É E aí Eu achei muito interessante Que eu não conhecia isso Que é uma depressão química Por causa da menopausa Foi uma depressão que você teve É isso? Eu acho que Uma bagunça De várias coisas Na época que eu tive Foi em 89 Ainda não tinha Esses antidepressivos de hoje Então Eu fiquei num estado Absolutamente Assim Mas foi de repente Eu me lembro Que eu acordei Um dia E tinha uma orquestra Tocando na minha cabeça Eu não acredito que era Uma orquestra dramática Intensa Trágica Aos gritos Eu disse O que é isso? Sabe? Horrível Aí é um poço Sem fundo Um horror E aí Eu sei que uma amiga minha Me deu o endereço De um médico Eu fui lá Ele me deu Um negócio Chamado triptanol O triptanol É um negócio Que usa até hoje Para dor Mas que dá uma acalmada Não sei o que Mas não funcionava Como esses antidepressivos De hoje Então Mas ficava totalmente assim Eu fiquei três anos Com isso Tomado E era assim Ele me avisou Ele disse Você vai tomar o remédio Vai melhorar Mas tem hora Que você vai cair Assim Altos e baixos É normal Ele dizia E teve uma época Um dia Que eu resolvi Me pular da janela Te contei Essa história Não Chegou a ter ideação Suicida Então Eu subi na janela Do meu prédio Da sala Que era o décimo terceiro andar Mas agora é ridículo O que eu vou contar Mas é o que me segurou Porque eu não aguentava mais Eu não tinha jeito De De melhorar Essa Coisa negativa Buraco Que eu não conseguia Porque eu sempre batalhei Contra tudo E contra Todas as dificuldades Mas essa eu não conseguia Aí É tão idiota Eu estava Com os dois pés Na janela A janela Baixa Portanto você tem que fazer assim Porque senão Você não cabe Eu olhei pra baixo Décimo terceiro andar Aí eu fiz assim E vi que eu estava vestindo Um terno branco Do Armani E eu falei Vai ficar horrível Lá embaixo Ai mentira Costosa Sério A moda te salvou Isso O George Armani Te salvou Isso Não O branco Porque eu achei Que ia ficar horrível Com Com sangue Gente Mas aí passou Não Aí Não Mas eu saí da janela Saiu da janela Porque se eu me jogasse Depois eu fiquei pensando Imagina minhas filhas Isso Aquilo Horrível Teve caídas ao longo da vida De depressão Episódio de depressão Foi um episódio isolado Foi esse Eu fiquei Quase três anos Tomando remédio Que eu ficava meio Assim Mas fui melhorando Eu cheguei um dia Eu disse Olha doutor Eu não quero mais tomar Esse negócio Porque é difícil Pra trabalhar Eu fico parecendo Uma zombie Ela falou Tá bom Você se sente melhor Então eu te dou esse Você acaba esse Depois toma esse Depois a gente vai desmamando Devagar Só que Olha o que eu fiz Outra bobagem Eu disse que Eu As meninas estavam As duas em Nova York Uma trabalhando E as duas Trabalhando Aí Eu fui pra Nova York Só com aquele tributanol Que tava acabando Eu falei Porque lá ninguém vai me dar nada Né Como levar É super difícil É E cheguei lá E parou o remédio E eu deixei de tomar Cold turkey Sem desmame Sem nada Tipo Vai Aí começou Dor de cabeça Dor no corpo Não conseguia Nem roupa mais Não conseguia comer Só tomava água Transpirava Dor em todo lugar Bom Eu fiquei Uma semana Assim E as meninas Vinham E eu dizia Não Tudo ótimo Estou descansando Elas iam Uma semana Aí eu vi O quanto eles te dopam Né Quer dizer É uma doideira Eu recentemente passei por isso Sabia Eu tomo um remédio Há dois anos E eu Acabou O remédio E eu falei Ah gente Daqui a pouco eu compro E eu estava trabalhando Fazendo Coisas E falei Não Fiquei quatro dias Quatro dias sem tomar E eu falei Não Mas acho que não tem problema Você vai ter um efeito residual Na tua cabeça O que Costanza Eu estava tipo Quatro dias depois Chorando E falava Por que que eu estou chorando Por que que eu estou nesse buraco Eu nunca fui tão deprimido É a tal da viagem Da droga Que não está dentro do seu organismo E gera um choque ali Que por isso tem que fazer o desmame É que a gente entende O quão Forte É esse tipo de remédio Falando em drogas Você viveu Uma época 60 70 Nunca rolou droga contigo De gostar Assim A alta sociedade brasileira Tinha uma glamourização Muito grande De E a alta sociedade O jet set internacional O pessoal Usava bastante droga Em Nova Iorque E em Paris São Paulo São Paulo é uma loucura Exatamente Não Eu vou te dizer Eu sou um pouco Diferente Por que Primeiro Eu não bebo Não bebe Nada Zero Eu não posso Porque aquelas gotinhas Eu aguento só O Como é que chama O floral de bar Que tem um pouquinho de álcool São quatro De gotas Eu não consigo Então Não é por Virtude É porque eu não consigo E ponto E Me drogar também Eu me lembro Que eu fotografava Nos estúdios E tinha os fotógrafos Todos Aquela Uma coisa assim E As fotos Ficavam Sem foco Então Eu dizia Escuta meninos Eu vou fechar aqui Porque Está sem foco Não dá Então Quer dizer Eu não sou moralista Nem Você entendeu Mas não estava dando Naquela época Não dava Quer dizer E Bom Eu convivi Com pessoas Que São Totalmente A favor Não é? Quer dizer Tipo Não preciso falar o nome Mas aí Eu Não consigo Não Consigo Entende? Uma vez Eu estava Numa festa Nos jardins E Você Sabe Aqueles apartamentos Que Tinha festa O tempo Todo E tal E Coisa Um Amigão E tal E sociedade E aí Uma hora Eu tive Que ir No banheiro Que Que Era um Só Porque Eles tinham Derrubado Tudo Para fazer Toda Uma Saca Uma Hora Da manhã Eu queria Ir ao banheiro E Tinha Uma Fila Enorme Então Eu falei Escuta Eu preciso Fazer Ah Não Você Vai Se Você Entrar Você Vai Ter Que Cheirar Vai Ter Que Cheirar Vai Ter Uma Obrigação Nossa Que Turminha Forte Mas Era Normal Era Normal Claro Até Hoje É Um Pouco Assim Costas É Um Pouco Assim Mas Aí Na É Eu Olhei Para Fora E Era No Jardim Descendo Está Tudo Fechado Sabe Não Tinha Restaurante Que você Desse De Eu Entende Então Eu Fui E Ficaram Olhando Para Ver Se eu Cheirasse Mesmo Se eu Cheirava Então Fiz O Mínimo Possível Né Quer Quer Ver E Fez Para Não Fazer Nas Calças E Aí Que Xixi Caram Nossa Senhora Nossa Senhora Não O Pior Você Não Sabe Eu Tinha Uma Reunião No Sesc No Sese Sei lá Uma coisa Assim Para Fazer Um Projeto No Dia Seguinte Eu Não Consegui Pregar O Olho A Noite Inteira Então Foi Um Desastre Tudo Então Me Ensinou Que Eu Realmente Nem Para Fazer Xixi Eu Tenho De Mentira Porque Eu Fiquei Meio Super Sensível Não Dá Ele Não Me Interessa Estar Fora De Mim Entendeu Eu Eu Faz Dois Anos Também Que Não Bebo Uma Pessoa Super Sensata Careta Não Uso Drogas Não Não Pode Não É Difícil Acho Difícil As Faculdades A gente Fica Mais Inteligente Quando A gente Não Usa Droga Eu Acredito Eu Acho Que A gente Ao Usar Drogas A gente Acredita Que É Mais Inteligente Mas De Fora Eu Acho Que A gente Fala Muita Bobagem Mas Estou julgando Estou falando A minha Experiência Não Sei Não Mas Se Você Toma Remédio Também Não Dá Enfim Tomou Ótimos Aqui Olha Aqui 83 Anos Belíssima Falando Em 83 Anos Envelhecer É O Ou É Legal Então Tem um Período Mais Difícil Para Mulher Que É Que Você Meio Que Começa a ver Que está Ficando velha Meio Que Para mim Foi nos 60 Anos Que eu Vi Que eu Estava Começando A ficar Mais Gasta E tal E dai Os hormônios Também Já vão Embora E tal Eu Nunca Fui Muito De Sabe De Aventurinhas E tal E coisa Não Interessava Aventurinhas Você Diz De Sexo É E hoje Está Tão Comum Esse Negócio E não Era Na minha Época E antes De eu Me aventurar Eu Precisava Realmente Saber Se Eu Ia Suportar Aquela Cara De Pô Entendeu Teoricamente Era Um Pouco Assim Depois Do Julio E tal E Aí Foi Difícil Naquela Época Eu Vi Que Eu Eu Não Tinha Mais Estilo Sabe Tinha Perdido Aí Um Dia Eu Acordei E Diz Não Agora Você Está Uma Mulher De Outra Idade É Em vez De Ficar Fazendo Um Monte De Coisa Porque Também Eu Não Acredito Muito Em E Você Fazer Coisas Que São Que Deixam Você Diferente Daquilo Que Você Era Na Verdade Eu Sou Uma Privilegiada Entre Pra Dizer Verdade Mas Eu Vi Minhas Amigas Fazendo Cada Coisa Ainda Mais Na Aquela Época As Plásticas Que Eram Bem Açogueiras É Isso Aquelas Que Precisavam Com Aquele Super Lifting Uma Pessoa Que Eu Vi Essa Semana Que Eu Não Reconheci Porque Era Feito Daquele Jeito Bom Então O que Eu Fiz Foi Inventar Um Um Totem De Mim Sabe Como Então Eu Inventei Esse Tipo De Cabelo Que Começou A Levantar Que Eu Fazia Isso Nos An 60 Mas Eu Me Lembro Sempre De Uma Pessoa Que Fazia Tratamento Da Minha Mãe Que Dizia Você Tem Que Levantar Tudo Porque Acerte O Cabelo E Tudo Faz Sempre Uma Coisa Que Vai Para Cima Hoje Em Dia Eu Faço Esses Brincos Todos Aqui Em Cima Em Vez Daqueles Que Eu Usava Antes Para Subir É Porque Aqui Tem Uma Catastrofe Quando Eu Seguradinha Seguradora Mas Enfim Então Na Verdade Eu Sempre Aceitei O Meu Envelhecimento Eu Tive Que Olhar Da Melhor Maneira Na Maneira Mais Positiva Possível Porque Sempre Theo Eu Vou Te Ensinar Isso Tem Sempre Uma Coisa Positiva Na Maior Merda Que Você Estava Vivendo Sempre Você Aprende Uma Coisa Que É Positiva Não Sei Você Tem Que Prestar Atenção Mas Olha Para Aquilo Que Está Acontecendo Para Você Está Ruim Por Isso Por Isso Por Aquilo Daí Você Faz Um Pouco De Você Sai Um Pouco Dá Uma Maior Distância E Ver Aquilo Que Foi Positivo Que Te Ensinou Entendeu Sempre Mais Incrível Que Isso Possa Aparecer Eu Reclamo Bastante Mas Aí Eu Vejo Que Tem Sempre Uma Coisa Que Está Me Mostrando Que Eu Preciso Fazer Outra Coisa Não Viver Mais Daquele jeito Sei Lá Um Detalhe Ou Uma Grande Mudança Ou Média Sei Lá Mas Você Tem Que Ficar Analisando Porque No Fundo A Tua Vida É Um Presente Entendeu É Uma Coisa Que Você Tem Que Tratar O Melhor Possível Para Seu Para Viver Melhor Incrível Sim Mesmo Sendo Costanza Essa Figura Conhecida Então Você Tem Sentido Na Pele Ou Já Sentiu Etarismo Os Anos 60 Depois Eu Inventei Esse Personagem Todo Mundo Começou A A Graça E Eu Fui Tocando A Minha Vida Com Tudo Que Eu Faço Que Eu Gosto Eu Gosto Que Eu Faço Que Eu Trabalho E Esse Olhar Curioso Porque Você Não Pode Ficar Olhando Para Você Só Você Tem Que Olhar Para Fora Sabe Criança Então Eu Nunca Deixei De Ser Criança Isso Eu Já Falei Mil Vezes Essa Coisa Que Meus Netos Falam Não Não Mas É Porque Eu Continuo Curiosa Entendeu Porque Você Não Vai Para Frente Se Você Não Olha Em Volta E É Curiosa Quer Saber Entendeu Você Nunca Sabe Nada Tudo Mas Mesmo Assim Mesmo Sendo Curiosa Não Sofreu Episódios De Preconceito Por Ser Uma Mulher Mais Velha E Eu Tenho Uma Bruta Sorte Todo Mundo Me Acha Ao Máximo Linda Quando Eu Vejo Que Eu Estou Com Olheira Que Linda Eu Me Vejo Mais Esperança Linda Mas Tudo Bem Linda Onde Linda Você É Muito Cruel Consigo Mesmo Não Eu Sou Realista 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 Dentro Da sua Percepção De Realidade Costosa Eu Não Estou Não Satisfeita Comigo Com 83 Anos Mas Milagre Vai Quer dizer Então Mas Eu Também Não Fico Achando Que Eu Sou Tá Tão Linda Eles Pensam Na Imagem Que Eu Tenho Sei Lá Que Que Você Não Tá Mais Suportando Hoje Em Dia Se É Que Na Bebice Tem A Gente Acho Que Fica Mais Tolerante Tolera Mais Coisa Eu Agora Com 44 Já Percebo 44 Nossa Eu Conheço Tua Mãe Há Mais Tempo Conhece Tempo Passa Mãe Tá Com 74 Criança Criança Que Atiriza Por Causa Da Idade Tem Alguma Coisa Com 83 Anos Que Você Fala Que Saco Eu Não Suporto Mais Mas Eu Eu Olho De Ah Fá Aquilo Pronto Eu Pensei Em Outra Coisa Mas Por Exemplo Esse Negócio De Na Verdade Eu Acho Que Depois De Um Certo Tempo Você Tem Menos Paciência De Estar No Meio De Muita Gente Sabe Sobretudo Agora Depois Da Pandemia Porque Era Uma Coisa Que Eu Tinha Que Fazer Como Profissão Entendeu De Todos Os Lugares Todos Os Grupos Todos E Quando Você Chega Nesses Lugares Não É Que Os Outros São Insuportáveis É Que Você Nota Os Problemas Que Eles Têm Porque Eles Se Manifestam De Uma Certa Forma Que Você Entende Que Eles Não Estão À Vontade Com Aquilo Que Estão Fazendo Entendeu E É Isso Que Me Incomoda Muito E O Que Que Está Amando O Que Está Te Deixando Mais Curiosa Ser Música Putz Eu Adoro Música Mas Eu Gosto Música Desde Renascença Até Eu Toquei pistona Jazz Mas Tem Alguma Assim Específica Alguém Dessas Alguém Alguma Dessas Pessoas Da Figura Pop Hoje Em Dia Essas Figuras Pop Tem Alguém Que Você Gosta De Alguma Tipo Essas Beyoncé Harry Rana Eu Gostei Mas Eu Acho Que Temporário Do Harry Styles Porque Eu Fui Com Minha Neta Mas Harry Styles Que É Da Última Geração Quer Porque Ele É Um Crack Na Coisa Do Show Eu Achei De Uma Técnica De Uma Habilidade De Maneira Porque Eu Sei Muito Bem Que Não É Só Ele No Palco É Tudo Aqueles Filmes Aquela Mise Ancene Que É Feita Por Uma Moça Aliás Eu Fui Descobrir Que Valoriza A Personagem Dele Naquela Música Naquele Momento Entende Que Aparece Que Completa Tudo E Eu Achei Genial Depois De Até Rocking Hill Aqui Eu Fiz Nos Primeiros E Depois Com Nelsinho Obviamente Eu Vi Bastante Não Muito Mas E O que Eu Achei Genial É Que Tinha Essa Habilidade De Por Exemplo Todo Mundo Ele Fazia Alguma Coisa Todo Mundo Gritava E Depois Parava Para Ver O Que Que Aconte Ele Começou A Dirigir O Barulho Da Plateia Plateia 20 mil Pessoas É Uma Grande Habilidade Oito Dez Minutos Sem Música Nenhuma Só Ele Eu Acho Música Muito Impressionante Porque É Uma Comunicação Muito Direta Ideias A gente Tem Que Argumentar Cenas A gente Tem Que Interpretar Tem Uma Construção Música Uma Coisa De Uma Nota Um Timbre Já Causa Uma Emoção Na Gente É Muito Imediato Né É Isso Mas por Que Se você Tá Acting Você Tá Usando Uma Linguagem A música Tem Uma Linguagem Só Pra Tudo Tudo Tá Pronta Pra Um Bate Bola Jogo Rápido Dos Infernos Porque Cê Sabe Né Minha Herança Meu Direito Só Que É Meu Bate Bola É Bate Bola Mais Minha Mãe Minha Mãe Herança Pelo amor De Mãe É o Pai Né Mãe Minha Mãe Tinha Um Bate Bola Jogo Rápido Dela No Programa Eu Sei E Aí Você Tem Que Fazer Agora O Meu Bate Bola Que É Bate Bola Dos Infernos Tá Preparada Eu Tô Aqui Sou Compulsiva Quando Quando Me Pisam O Pé Eu Chuto Com Oito Jura Pisou No Pé Pisam Muito No Teu Pé Não Não Muito Já Pisaram Muito No Seu Pé Jamais Chorei Pela Última Vez Por Emocionada Com uma Música Que Eu Escutei Outro Dia Semana Passada Você Lembra Que Música Era Eu Lembro É Uma Coisa Que Eu Não Conhecia Sabe Que Eu Gosto Dos Russos Tipo Algum Algum Clássico Russo É Isso Não É Tão Clássico O Que O Que Tá Acontecendo Com A Idade É Que Eu Esqueço Os É Eu Estou Me Lembrando Do Potemkin Que Não Tem Nada Mas É Pera Imagina Ele Fez Romeu Julieta Vai E Todos Os Bom Era Uma Música Dele E Chama Que Horror Não Tem Problema Nenhum Até Eu Depois Da Pandemia Também A Memória Foi Porque Eu Não Lembro A Memória De Nome Se Tô Tendo Problema Eu Também Eu Também Tenho Costanza Também Não É Não É Privilégio Só Ser Eu Não É Horrível Imagina Eu Conheço O Cara Eu Sei Tudo Que Ele Fez A Gente Lembra Depois Coloca Aqui No Programa A Música Era Daquele Artista Russo É Um Russo Que Eu Não Conhecia Quer Uma Música Dele Que Eu Conhecia Que Eu Conheço Quase Todas Então E Era Curtinha Que Eu Fiquei Chocada Assim De E Deu Aquela Choradinha Chorei Música Minha Pior Bipolaridade Eu Não Sei O Que É Duas Coisas Por Exemplo Sou Muito Irritada Mas Ao Mesmo Tempo Eu Sou Muito Permissiva Porque Sou Muito Boazinha Tipo Duas Características Antagônicas Que Você Tem Que Você Acha Que Te Atrapalha A Vida Que Pergunta Cabeçuda Tu Falei Que Era Dos Infernos Bixmola Eu Sei Mas Tô Pensando O que Que Eu Tenho Deve Ser Essa Coisa Ah Não Eu Detesto Quando As Pessoas Pensam Que Eu Sou Boba Entendeu Porque Eu Sou Boazinha Maravilhoso Uma Bela De Uma Um Antagonismo Bem Interessante É Porque Aí Eu Vejo Que Começam A A Achar Que Eu Sou Idiota Então Aí Eu De Uma Virada Eu Não Fico Violenta Nunca Porque É Muito Pior Quando Você É Gentil Não É Muito Pé Exatamente É Muito Mais Terrível Tipo Eu Tava Vendo O Woody Allen Que Fala Para Um Outro Ator Assim You Are Disgusting In A Fantástico Way É Isso Terrível Terrível Maravilhoso Tem O Pânico De Não Tem Não Tem Nenhum Pânico Fobia Sei Lá Não Tem Não Não Lembro Um Defeito Do Outro Que Me Encanta Há Muitas Um Dedinho Seletivo É Isso Gostas De Um Não Eu Gosto De Gente Inteligente Só Isso E E E a Inteligência Pode Vir Acompanhada De Algumas Características Que Não São Muito Bem Aceitas Por Todo Mundo Né Uma Sinceridade Às Vezes Podem Eles Podem Te Manipular É Entendi Espero Ansiosamente Porque Minha família É espalhada Né Então Agora Quero rever Meu neto Que Eu Não Vejo Há Quase Um Ano Eu Estou Indo Para Lá Minha neta Minha filha Que Mora Lá A Minha Italiazinha Que Eu Adoro Né Quer dizer Já Me Puni Fisicamente O Que Que Eu Fazia Pera Ah De Não Ficar Sem Comer Ficar Uma Germa Época De Tuígue Essas Coisas É Mais ou Menos Tomam Muita Bola Para Emagrecer Ah Então Eles Me davam O Médico De Você Ia No Médico Aqui De Coisa De Regime Eles Te davam Uma Receitinha Que Tinha Ante Outros Tempos Né Que loucura Aí Você Saia Bem Animadinha Ali Né Esquecia De Comer Gente Tinha Comer Não Foi E Depois O Chato É Que Eles Dizem Que Uma Das Causas Da Minha Depressão Era Que Eu Tomei Muito Ante Como Chamava Aquilo É Controlador De Apetite É Isso Anfetamina Anfetamina É E Que É Um Efeito Rebote Pode Dar Depressão Depois De Meu Defeito Que Só Eu Vejo Ah Eu Não Sei Lá Eu Acho Que Todo Mundo Vê Tudo Que Eu Acordo Meio Triste Sempre Daí Eu Triste Não Deprimida Ah Isso É Um Difícil Um Iniciar Do Dia Mas É É Bom Que Você Consegue Subverter A Meditação Que Todo Dia Seis Horas Da Manhã É Isso Seis Horas Da Manhã Não Na Hora Que Eu Acordo Que Não É Seis Horas Da Manhã Mas Antes De Sair Da Cama Então Na Verdade Eu Faço Uma Meditação Quando Eu Acordo Pior Eu Faço Uma Meditação Que Yoga Nidra Que É Uma Coisa Que Fica Bem Dentro Quer Quer Você Presta Atenção Em Você Muito Tá E Você Fica Primeiro Relaxa Todo O Corpo E tal Respiração E Depois Chega Numa Hora Que Você Realmente Entra Naquela Coisa Que Primeiro Você Se Concentra Aqui E Depois Nessa Nesse Vazio Que É O Agora 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 Sabe E Esse Vazio Te Dá Um Um Apo Incrível É Uma Coisa Que Eu Levei Anos Para Chegar Lá Mas Eu Persegui Um sonho Delirante Recorrente Ah Eu Queria Com certeza Já Tinha Pensado Nisso Mas Eu Me Desmaterializar Aqui Aparecer Londres Maravilhoso Nossa Que Sonho Maravilhoso Sim Você Pera Da Mosca Do Filme De Entrar Mas Depois Vira Mosca E Finalmente O Que É Terapia Para Você Costanza É Uma Super Ajuda Mas Precisa Ser Acerta Que Às Vezes Você Tem Que Tomar Cuidado É Eu Acho Mas Anyway Se Você Chega A Procurar Uma Terapia Você Já Está No Caminho De Melhorar Ou Seja Que Você Não Está Se Deixando Não Está Se Abandonando Naquela Coisa Você Vai Procurar Porque Você Quer Mudar Icônica Diva Aristocrática Chegamos ao Ápice Deste Programa Com Essa Entrevista Você Merece Tudo E Muito Mais Sempre Nossa Obrigado 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 Por Dividir Esses Momentos Preciosos Aqui Comigo Amor Eterno Para Você Gente Eu Sou Teodoro Cochrane E Esse Foi Mais Um Episódio Do Teorapia Pode Diretamente Dos Estúdios Iguatemi Daily Se Você Gostou Dá Um Like Comenta Compartilha E Siga Todas As Nossas Mídias Sociais Para Encontrar Conteudos Exclusivos Até A próxima Semana Que Bonitinho